Olá rapaziada, tudo beleza? Começando mais um vídeo do canal. Hoje quero dar aqui emoção pra vocês esse aplicativo aqui de Reddit pra Code Mobile que tá muito top, funcionando em todos os celulares Android. Pessoal, a Reddit é somente para celular Android, tá? Teve um cara que comprou aqui pra iOS e eu tive que fazer o reembolso pra ele, porque é óbvio que o APK de Android não funciona no iOS. Então pessoal, se vocês tiverem interesse, é somente pra celular Android, beleza? Não compre achando que vai funcionar no iOS, porque não vai. O cara comprou aqui, eu tive que fazer o reembolso pra ele, né? Porque o dele era iPhone, né? iOS e não funciona, beleza? Então somente Android tá funcionando desde o Android 8 até o Android 14, 100% funcional. Android 14, 13, 12, 11, 10, tudo funcionando aí, beleza? Temos muitos clientes aí que jogam aí utilizando a nossa Reddit. A nossa Reddit é muito famosa mesmo. A gente tá há mais de dois anos vendendo essa Reddit do COD e a gente tá há mais de quatro anos vendendo a Reddit do Free Fire também, beleza? Caso vocês queiram ir pra Free Fire, a gente tem pra Free Fire também. A gente trabalha com isso aí. É uma Reddit muito boa, 100% anti-ban que você pode usar na conta principal de vocês aí sem nenhum problema, ok? É excelente pra pegar pontuação na patente aí, subir pra lendário, excelente, jogar campeonato, topzera demais, pessoal. Então é isso. E pra usar é muito simples, né? Pra instalar também. Pra instalar, após você adquirir, né? A gente manda pra você o seu login e o link de download. Só você clicar lá no link de download, abaixar o aplicativo, clicar pra instalar, entra com o login aqui dentro, ativa as funções, igual que eu vou fazer agora. Agora, ativei o Inlock, ativei o InSys, ativei o InFovia, ativei o FunVot. Se vocês comprarem a padrão, só vai vir a Inlock e a InSys. Se vocês adquirirem a função exclusiva, que é a maioria do pessoal curte, né? Vai vir essas duas funções a mais aí. Dá um Start. E se aparecer ativado com sucesso, igual apareceu agora aí, abre o jogo pra ativar a Reddit e é porque deu tudo certo, ok? Então é isso. Quem quiser tá adquirindo, entra em contato comigo na descrição, pelo WhatsApp ou pelo Telegram. Lembrando, pessoal, só chame eu se vocês realmente estiverem interessados, porque a gente tá com uma alta demanda aí de novos clientes aí. O pessoal tá adquirindo muito e aí a gente quer dar atenção somente pros que realmente estão interessados, beleza? Então é isso, pessoal. Até o próximo vídeo aí. Fui!